A CIDADE NO BRASIL 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 O que você falou? Não entendi, velho. Guerreiro. Guerreiro, velho. Não tá fazendo nada de medo. Não deixa ele entrar, padrinho. Segura a faixa dele. Não aperta a mão dele, não. Já bota ele pra baixo. Não aperta a mão. Já bota pra baixo. Não aperta a mão. Já bota pra baixo. Corrobertinho, não aperta a mão. Já bota pra baixo. Não aperta a mão, bota pra baixo. É, mano, é chique, fica meio difícil pra enxergar, né? Calma! 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 Calma, Albertinho! Calma, Albertinho! Faz pegada, Albertinho! Não faz pegada contra o meu irmão! Calma, Albertinho! Aplausos Aplausos Aplausos